E aí rapaziada do tubo, eu já tô aqui no GTA 5, tô aqui pra trazer pra vocês esse ponto pancadão aí, já trouxe aqui no GTA San Andreas e agora eu tô trazendo aqui no GTA 5, tá pesado de som convertido aí pelo Gabriel da Adobe, se eu não me engano aí, os créditos direitinho no carro eu não sei de quem são, mas tá lá no blog do Gabriel, fechou, do BPC, daquele jeitão, e primeiramente rapaziada, queria desejar pra vocês um feliz ano novo aí, tá ligado, primeiro vídeo do ano, que seu 2019 seja bem sucedido daquele jeitão, bora aí correr atrás dos progressos daquele jeito, tá ligado, cada um atrás do seu sonho, fechou, e segundamente queria pedir pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like no vídeo que é muito importante você tá fazendo esses três procedimentos, fechou, e a partir desse vídeo aqui rapaziada, eu vou tá pegando a licinha de salve, então você que quiser seu salve aí, é só comentar aí que logo menos eu vou tá mandando, fechou, e logo menos também eu vou tá fazendo um videozinho aí falando sobre o Natal e Ano Novo no segundo canal lá, mano, no Vivendo Chapado, eu sempre deixo um link aí na descrição de um vídeo lá, fechou, e a gente tá aqui, mano, de boinhas com esse ponto aqui, mano, se liga, essa bagulha tá pesada, bagulha tá monso, aqui bate, aqui tem som, hein, você é doido, vai botar pra estralar ele aí, vamos fazer, vamos ver se nós fica de boinha aqui, mano, se não moiar, né, bro, vai ligar o som, vamos testar ele aí, e logo menos, e qual carro vocês acham que é bom fazer um racha? O gol do frango, tem outro ponto que tá no mesmo, é, tem o mesmo tamanho de som desse daqui, né, é o mesmo estilo, deixa eu ver, e tem também um celta aí, mano, que eu já gravei, pra quem conhece, é, um celta pancadão aí, o bagulho também tá no mesmo estilo desse som aqui, então, se vocês quiserem um racha de som é só comentar aí que também, logo menos eu vou tá fechando aí, fazendo pra vocês, bicho, fechou, então bora lá, botar o som pra estralar daquele jeitão aí, umas musiquinhas novas, logo menos eu vou tá fazendo aí também, é, o pack de música, né, daquele jeito, botando lá no blog, pra vocês baixar, e vou tá colocando mais coisa no blog logo mesmo, logo menos aí, vou tá enchendo coisa, o blog de coisa lá, fechou, então bora ligar o somzinho. tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.